Você já viu propagandas de bebê reborn por aí da China? Esses importados mesmo? Só que ficou com medo de comprar porque pensou Ai, deve ser tão feio, né? Esse vídeo de hoje é um vídeo pra mostrar pra vocês como é o bebê reborn da China. Se vale a pena ou não vale a pena comprar um, né minha gente? Porque dá medo mesmo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês e vamos falar sobre isso. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Se você gosta do assunto bebês reborns e bonecas, você tá no canal certo. Eu sou uma pessoa super bacana, meus bebês são lindos e você vai gostar daqui. Tenho certeza que você vai amar os vídeos. Então se inscreve aí, vai aproveitando, já curte o vídeo e assim que você clicar em curtir vai aparecer esse botãozinho aqui, olha. O Repar. Então, curtiu, vai aparecer o botãozinho de Repar, que é um botão novo aqui da plataforma. Quando você clica em Repar, o YouTube entende que você simplesmente amou o conteúdo e começa a distribuir esse vídeo pra mais e mais pessoas. Ai, é quase esquecendo. Tenho que lembrar vocês que dia 27 agora de outubro tem o Encontro Reborn aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, às 11 horas, no portão 1 barra 2. É o Encontro Halloween barra Mês das Crianças. Então, se você é de São Paulo ou vai estar aqui de passagem, já está convidadíssimo. Não precisa nem ter bebê Reborn. Passa lá só pra conhecer essas lindezas e as artistas que são responsáveis por fazer esse sonho se tornar realidade. Agora sim, bora pro vídeo. Olha, gente, eu apresento pra vocês a Melissa. A Melissa é uma neném que eu tenho há muito tempo e ela é um bebezinho da China. E eu vejo, como eu falei, muita gente, assim, muita gente mesmo falando ai, neném da China não presta, neném da China é horrível e tal. Eu vou mostrar pra vocês que tem bebês que são industrializados que são lindos, tá? A Melissa é uma delas. Eu vou trocar ela aqui porque faz tempo também que ela está com a sua roupinha e já vou mostrar ela pra vocês. Pra vocês verem e desmistificarem... Não, neném. É só eu colocar a coberta aqui, gente. Meus cachorrinhos querem vir pra cá. Aí não pode deixar. Deixa aqui que a mamãe vai trocar o neném, tá bom? E então, voltando, pra desmistificar essa coisa que todo neném da China é feio. Não é. Tem uns bebês realmente que você compra, eu já vi muitos casos, até mesmo aqui no YouTube, de pessoas que compraram no Mercado Livre ou no Shopee e acabaram adquirindo um bebês bonecas mesmo, comuns, com peruquinha e tal, que não são legais. Mas, neste caso, a Melissinha, por exemplo, vocês vão ver que ela é uma maravilhosa de linda e vale a pena sim. É só pesquisar, tá bom? Então, agora, eu vou revelar o rostinho da minha lindeza e... Tcharam! Olha isso, minha gente. Olha que neném linda que é a Melissinha. Ela é muito gostosinha. E é um bebê industrializado. Ela é uma bebê que, na minha opinião, apesar de ser industrializada, ela é bem realista. Sim, a pintura dela é básica, é básica sim, mas ela é muito realista. Eu vou trocar ela e vou, inclusive, trocar esses brinquinhos que eu acho que tá muito grande pra essa neném. Vou colocar uns brinquinhos mais delicadinhos. porque esse daqui tá muito grande. Olha que tamanho. Vou colocar isso aqui, ó. A diferença. É grande demais pra uma neném tão pequenininha, né, gente? Então, mamãe vai trocar. Essa aqui não precisa me ajudar a escolher nome porque eu acho que ela tem cara de Melissinha. Ela é muito fofinha. Deixa eu colocar o brinquinho aqui. Eu fico de longe pra não aparecer o tempo todo. que tem que aparecer essa lindeza de mãe. Agora sim, olha. Ficou mais bonitinho, né? Mais delicadinho. Vamos trocar esse ladinho. Logo, logo, eu vou começar a fazer vídeo de rotina dos nenéns. Só tô arrumando aqui algumas coisas pra poder fazer essa rotina. Agora ficou mais bonitinho com brinquinho mais delicado. Olha que fofa. Eu vou fazer a troquinha dela e daqui a pouco eu vou mostrar ela em detalhes pra vocês verem como que ela é porque eu quero desmistificar realmente isso, tá? Que todo neném da China, todo neném industrializado é feio. Não é, não. Hoje em dia, pelo menos, não. Acho que já teve um tempo que realmente eram muito estranhos. Mas agora, não. Eles estão conseguindo replicar muito bem os reborns. É claro que se você sonha em ter um bebê reborn, deixa eu tirar esse macacãozinho dela, um bebê reborn, não é a mesma coisa, tá, gente? Não vou mentir. Mesma coisa, não é. Mas, no caso, por exemplo, da Melissinha, ela é um neném que tem, assim, seus encantos, não é mesmo? Olha que linda. É um bebê industrializado, um nenenzinho que, é, não tem pintura, que é a pintura detalhada, sabe, de marquinha de frio e tudo mais. ela tem apenas o rosado aqui na bochecha, uma boquinha mais rosadinha, o cabelinho, ele é implantado, olha, não é tão realista quanto um bebê reborn, não, mas ele é bonitinho, tá assim, gente, porque tava deitadinho, o cabelo todo engrunhadinho, tadinho. Olha o pezinho, tá vendo? Não é um pezinho que tem tantos detalhes, mas ele tem o rosadinho aqui. Olha, tem o rosadinho no joelho, rosadinho aqui no pezinho, aqui tem pouquinho só no cotovelo, tem aquelas marquinhas de unha também, bem simplesinha, mas ela é linda, eu sou apaixonada por ela. De novo, obviamente, não vou trocar a fralda, só vou colocar outra roupinha nessa criança, deixa eu pegar a meinha dela aqui, e vocês podem ver que é um bebê lindo, eu adoro. Eu tenho ela há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. Deve ter o quê? Uns oito anos que eu tenho essa neném? Por aí, viu? Bastante tempo. E eu não vendo, não troco, ela é três quartos, olha, pode ver que ela é menina em três quartos, como eu falo, muita gente não gosta, porque quando vai colocar camisetinha, tudo fica aparecendo, mas é só colocar macacãozinho interiço, ou então, aquelas bermudinhas que vem até aqui, blusinhas que vem até aqui, meia manga, não tem problema, tá? Como eu falei, eu não vendo e não troco, quem me conhece sabe que eu não gosto nem de vender, nem de trocar os meus nenéns, eu gosto de ficar com eles, eu só vendo, eu troco quando realmente um neném não, não, aquece meu coração. aí eu troco ou eu vendo, mas fora isso não, eu gosto desses nenéns, os que eu tenho, eu tenho há bastante tempo, e como eu falei, eu vou começar a fazer vídeo de rotina dos nenéns, porque eu acho que as pessoas gostam, e eu fazia bastante antes, agora que no final de ano que vai, vai sobrar um pouquinho mais de tempo, porque, pra quem não sabe, eu dou aula, né, dou aula numa escola onde eu ensino manicure e unha decorada, e agora tá diminuindo as aulas, porque vai chegando o final de ano, as pessoas começam a trabalhar mais, e aí diminui as aulas, eu vou ter mais tempo, então eu vou fazer rotininha dos nenéns. Olha que lindeza, muito fofa, né, minha gente? Muito lindinha mesmo. Eu sou apaixonada por essa criança. Como eu falei, apesar de ser um neném de fábrica, eu acho que é um neném bem realista. Eu acho, pelo menos, vocês vão ver. Eu vou colocar roupinha nela, vou trocar roupinha, vou colocar uma outra blusinha, vocês vão ver como fica muito fofinha. E ela não tem, não tenho dúvida, ela é menina, quando eu já coloco o nome, mentira, vocês já viram que teve alguns nenéns que eu já mudei, mas enfim, é que eu acho que ela tem cara de menina. Olha que linda. Vocês não acham que ela tem cara de menina? Pronto. Olha que macacãozinho lindo de borboletinha, gente. Gente, isso aqui são pelos meus doguinhos. Eles adoram ficar em cima dos bebês, sabe? Encostar na cabeça quando eu coloco na cama e aí solta pelo nas roupinhas. Aí toda hora eu tenho que ficar de olho. A bitaca eu não ligo não, tá? Porque eles não estragam, eles adoram os nenéns. Tanto que agora há pouco vocês viram, quase que meu doguinho veio aqui pra ficar com ela. Olha que linda que ficou esse macacão, minha gente. Tem esse pezinho aqui, olha, se eu quiser eu posso virar pra fazer uma meinha. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha. Mas aqui eu gosto dele dobradinho. Prontinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu vou colocar também uma blusinha nela porque não tá tão calor. E ela é neném, né, gente? Eu não sei se eu vou levar algum neném comigo pra trabalhar amanhã. Amanhã é sábado. Pra quem me conhece sabe que eu trabalho lá na Feira Desapego, na Vila Matilde. E muitas vezes eu levo nenéns pra ir comigo. Pra passear. Só que ela tá dormindo. Né, neném? E eu... Não sei. Não sei. Tá tempo chuvoso. Quando tá tempo chuvoso assim eu evito de sair com os nenéns, sabe, gente? Porque... Ah, sei lá. Tenho medo de pegar chuva. Vamos olhar meus filhos. Eu tenho um carinho pelos nenéns. Esse botãozinho preciso pregar. Ele tá saindo. Agora que eu vi. Mas eu tenho um dengo por esses nenéns. Vocês têm nenéns newborns? Vocês também têm dengo? Não deixe as pessoas ficarem pegando eles. Eu sou aquela mãe chata, gente. Porque... Às vezes você não sabe, né? Essa pessoa acabou de passar álcool na mão ou mesmo tava comendo alguma coisa vai lá, põe a mão nos nenéns, sei lá. Eu não gosto. Criança, principalmente. Quando é muito pequenininha eu não deixo, não. Quer ver, ver. Até eu mesma eu coloco no colo assim, sabe? Pra criança sentir. Mas não deixa ficar sozinha, não. Olha que coisa mais linda. Essa blusa tem toquinho, ó. Se quiser colocar. Olha que fofa. Linda, né? Eu vou pentear o cabelinho dela agora. porque faz tempo que eu não pentei eu passar um creminho e eu já venho pra terminar de mostrar ela. Peraí. Prontinho, gente. Olha como a melicinha ficou. Ficou maravilhosa, gente. Adoro o verde. Eu acho que ela fica tão linda com essa roupinha. Olha que linda. ainda posso colocar uma chupetinha. Sim, gente. Porque ela tem em mim na boca. E eu acho que rosa combina super com verde. Vamos colocar, filhinha? Opa. Eu sou uma pessoa que não tem noção do lado, sabe? Pronto. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou. Muito fofa, né? Vou pegar o celular e vou mostrar lá de pertinho. Pra vocês verem que ela é linda mesmo sendo da China, tá, gente? Não tem problema. Sem preconceito contra nenéns da China, tá? Vou pegar o celular e vou mostrar em detalhes pra vocês. Olha só nossa melicinha. Que coisa mais linda. Olha. O que ela deve pra um neném reborn, gente? Claro que, como eu falei, o bebê reborn tem mais detalhes, né? Óbvio, tem muito mais detalhes. Mas ela é linda. Ó, vou tirar a chupetinha. Olha que lindeza. E o fato dela ser 3 quartos me possibilita colocar ela em várias posições na hora de dormir, olha. Pra tirar foto. Olha que linda. Essa tiarinha combinou super com a roupinha dela. Muito fofa. Falem pra mim. Gostaram da minha Melissa? Muito linda, né, minha gente? Olha que fofinha. Mar-ra-vi-lhosa. Então, não tenho preconceitos. Apenas o conselho que eu dou, pesquisem bastante, tá? Pesquisei muito pra que vocês não caia no golpe da boneca de plástico, né? Porque tem muita gente que vende e manda boneca de plástico. Mas essas daqui vocês podem comprar sem medo nesse modelinho que é simplesmente linda. Linda, linda, linda. Amo de paixão minha neném. Olha que fofa. E o vídeo de hoje foi esse. Mais uma dica pra vocês adquirindo um bebê reborn sem precisar gastar 800, mil, 1.500 reais num bebê. É uma saída pra você realizar seu sonho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreva, tá bom? Se você ficou até aqui é porque você gosta do assunto. E temos vídeos novos toda semana. Também não esqueça de curtir e assim que você clicar em curtir já vai aparecer o botãozinho repar que é esse daqui. Ripa e confirma que assim você ajuda a alavancar o canal aqui na plataforma. Tá certo? E o vídeo foi esse. Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre. É um grande prazer estar com vocês e não se esqueçam que dia 27 temos encontro aqui em São Paulo no Parque Ibirapuera às 11 horas. Quem puder aguardo vocês por lá. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!